MÚSICA 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 A Concepción Cube, o coração desta corrupção Esta vez nós a saímos, sem entrar Diga-lhe sobre o meu pai Charles Cartier Wells levou-se de longe por anos. Trabalhe-me sobre este futuro ideal. É aqui que o X3O foi conceito. 8-3-0. Memorize o server central. O lugar onde todas estas memórias estão instaladas. Apenas o seu pai pode entrar. É a sua unidade. Convincê-lo de deixar-te entrar. Vamos fazer isso. Apenas o seu pai. Apenas o seu pai. Vá para nós. Mas apenas um pouco. Quem é aquele? Esses maus? Seu pai. Ele mantém muitas das suas memórias para ele. É desgustante. O genio e o desespero são um mix de perda. É um mistério. Que cena. Basicamente eram as minhas memórias. O seu pai. E o meu pai. Ficou com elas. Para a prazer próprio. Isto parece um Spider-Man. Arrasta parte da mulher. Trepa bem. Oi. Deixe-me te ajudar, meu amor. A minha invenção pode te esquecer de esquecer. Todas as minhas memórias. Que cena. Estou quase lá em baixo. É o que interessa. Agora para este lado. Pula para aqui. Isso. Linda. Amanhã é o meu próximo dia. Realmente? Eu me pergunto o que eu vou fazer agora. Jax! 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 Estou quase... A salvo. Exatamente. Consegui. Depois de amaranhar as paredes todas. Já cá estou em baixo. Muitas fotos aqui da Neelan. Do pai da Neelan. De um panda que tem tudo a ver com a Neelan. É branco e preto. É a parte mais preta do panda que apreste com a Neelan. É isso. É isso. É isso. Então, tenta aceder aqui ao cubo. Penso que está ali o Charles. O pai. Vamos lá. Não tem um erro. Eu não entendo. Meu pai... Sua obra é a sua vida. E eu vou convincê-lo a destruir-la. Sua obra se tornou a única forma de salvar a vida que ele amou tão caro. O que você quer dizer? Olhe ao redor de você. O poder de eliminar os pecados das memórias. Para esquecer um carro de carro. Meu Deus, ele fez tudo isso para mim. E você é a única pessoa no mundo que pode convincê-lo a trazer-la a um fim. O meu pai fez isto para conseguirmos esquecer as memórias. Só precisar de um pouco mais tempo. Só um pouco mais tempo. Agora, dê-lhe um gosto da sua própria medicina. Esquecer... 20.3 anos atrás. Ora, este é o Charles. Está a fazer memórias a construir aos poucos e poucos. Ainda não sei bem o que é que se vai passar. Primeira remixagem. Babá, está a mamãe de volta de breve? Muito breve, meu pequeno inteligente. A mamãe não gosta de Jax. Desde quando ele estava ruim. Mas, ainda não. Eu vou fazer tudo certo de novo. Você não pode fixar a mamãe. É muito tarde. Oh... Eu vou encontrar uma maneira de fixar isso também. Mas, por isso... Eu vou ajudar a minha garota. Olha... Ele é malandro. Foi assim... Que ele me roubou uma hora. Ele... 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 Ouvi-me de novo. Mas não... Eles vão usar isto mesmo. Para... Roubar a memória... De toda a gente. E então vou liberar o todo o mundo da dor. Como é que isto vai? Ora, aqui não dá nada ainda. Isto para retroceder é que é um pincel do caraças, pá. Não estou bem a ver, eu ando às voltinhas com o rato. Como se estivesse a remixar mesmo. Ah, então mas... Eu estou para a frente ou para cá, não sei o que é que eu estou. Ah, não. De robinar e tal. Exato. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que você acha que o Moby hangou? Eu não vi nada de especial. Tem de ser mais para trás, provavelmente. Aqui é a altura em que ele está a roubar as memórias. Continuemos para trás. Bem para trás. Nem posso, pá. Rush, parte do boneco. Então anda para trás, pá. Agora aqui eu posso fazer com que ele a mate. Ok, o que é que há mais? Não estou a ver ainda nada a mexer-se. Muita conversa. Eu não quero pensar que é recuar. Ok. Oi. Não quero pensar que é recuar. Não está mexendo em mim. 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 Muito bem. Muito bem, meu pequeno inteligente. Oi. Oh. Eu vou encontrar um jeito para... É isso também. Mas para agora... Eu vou ajudar a minha pequena garota. Agora eu devo ter que fazer aquela mesma coisa, não? Cá está. Protótico de luva é caro. É o que vou fazer. Uou. Na memória da Niland. Estamos então... Na memória da Niland. Isto foi então um acidente. Acidente. Cá está o acidente. Vamos lá então. A ver o que é que podemos fazer aqui. Se bem se lembram desta... Parte da história. Nós fizemos... Com que... Em Belville. Ele está com o Jax. 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 Sim, eu fiz. E no próximo ano, você é a pessoa em detalhes. A sua filha foi impossível desde que ela me viu comprar o seu dono. Como eu tenho agora? Por favor. Ele está controlando a memória. A memória. Sim. Se comportar com a tua mãe. Eu prometo. Charles, eu não sou convencida de que os clientes vão receber a tua ideia. Estregar memórias parece que é um argumento mais comercial. Hummmmmmmmmmm. O cara fez propósito. E você está caminhando sua vida. Não imaginas as possibilidades? A memória humana. Eu gostaria de falar com ela amanhã. Bem? Agora estou pensando que seria uma ideia tão ruim. Se a sua filha esqueceria que era seu dia. Eu vou beber algum comida dela. Se você gostar. Eu perguntei por que foi tão quieto. Eu deveria punir-te, meu querido, mas os dois de vocês são tão adoráveis juntos. Cá está, está aqui um. Deixa eu ver se há outro. Estava ali outro, que eu também havia vindo. O outro. Nós basicamente temos de... Está aqui mais outro e outro. Cá está, a memória começa aqui. Vai já que haver um hora. Exato. Portada de copos. Extreio. Tchau, tchau. Ainda para trás. Tirar o cinto ou não? Tirar o cinto também. Ele tem de morrer. Vamos avançar. Tirar aqui outra coisa. Ligar o LCD. Vai Jax, você é o melhor! Jax. Tá, está a ver. Eu gasto a usar Disgut- você. S Ki, ele está a ver! Não tem nada para fazer aqui. Jax. Você tem o tempo de ler a minha memória sobre a memória? Charles, eu não estou convencida que os clientes vão acertar a sua ideia. A história em memórias parece ser mais comercial. Eu estou a usar então. Também é controlar as memórias. Eu vou controlar as memórias dele ao mesmo tempo. Agora estou pensando que não seria uma ideia tão ruim. Se a sua filha esqueceria que era o seu aniversário. Você não pode imaginar a possibilidade... O que você acha que eu poderia fazer isso? Mano de memória humana. Onde você está? Eu me perguntei por que ela foi tão quente. Vou tomar comida com nós, se você quiser. Eu deveria punir-te, meu querido. Mas os dois de vocês são tão adoráveis juntos. É o seu color favorito. Eu não queria. Vamos então andar para trás. Porque ela tem de ter um acidente. O é de caramela que tem de carregar ali. Anda para trás, velhote. Eu não vou querer o LCD ligar. Está-se a ver. Ah, está aqui um que eu não vi. Cá está. Está acabando. Está acabando. Agora sim. Já foi. Você está acabando. Ele não está me movendo. Eu prometo. Eu vou cuidar dele. A única coisa que nós estivamos. Vamos lá. Ficou. 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 Você vê? O seu robô vai se fixar. Oh! Chax! Neline, pare! Isso é perigoso! Porque na memória não há mesmo! Foi com os forcos de Neline! E está ali um pneu e o Jax todo caracomido e nós mesmo ao lado! Coitado do Jax, não tinha culpa nenhuma nesta história! Agora penso que agora a memória do Charles será diferente e sentirá-se então culpado pela morte de Neline. Pronto! Prova superada! Pronto! Cá está! Neline! Ah, pois é! Oh, meu Deus! Por matar-me! Supostamente, então, a experiência dele tinha corrido mal na mente dele. Neline! E ele fez porcaria, supostamente, e fez a Neline bater a caceleta, esticar o pernel! Per... esticou o pernelan! Sim senhora! No final da defensivo da opção da caceleta... Mas na última altura da caceleta, eu vi a mais uma dúvida. Que luta! Oque! Aventura! Não foi? Meu Deus! Me desculpe! Não fui naturalmente donada, eu era apenas um bom estudante. Você foi o experimento dele, Nilin. Basta-o, faça-o. Oh Edge... Que trágica! Stop! Ficou muito! Você vai me saltar. Precisa ficar bastante... Você deve parar de tudo... Papa... Está bem. Os experimentos, os abusos, as mentes... O mundo todo está morrendo de uma overdose de amnesia e memórias falsas! Os horários que eu peguei... Não, Charles, desde o começo era uma boa ideia. Você usou a sua própria filha como guinepeza. E a sua espécie também, que eu gostei. Você nunca me esquece. Por que você está aqui hoje? Porque eu te amei. E porque você ainda é um genio. Há uma guerra civil lá, Charles. O medo. O medo. O risco. O dolor. Tudo o que você tentou eliminar. É a nossa culpa, Charles, e tem que parar. Estamos quase lá. Temos que chegar ao fluxo de relato, Solson. Desconecte o H3O. O sistema de segurança não é impossível de derrubar. Apenas... É hora de dar a volta. Mas eu tenho que dar uma guerra civil lá fora. Tudo o que nós tentámos fazer com que não existisse, está a existir. É por isso que você me enviou para remixar eles. Só que eles poderiam autorizar acesso ao serviço central. Agora é a sua turno, sis. Para terminar o trabalho. O EDGE diz que são eles que podem terminar então o processo. Acredito ao protocolo do H3O. Validação vocal. Estão bem. Memorize. Memorize. Identidade confirmada. Acredito aos servidores de memória de memória de memória de memória. Tirem as mãos da frente para o passado, faz favor. Você é um melhor e forte, Cartier Wells, do que eu ou seu pai. Estou orgulhosa de você, minha filha. Aqui. Para você. Eu não preciso de suas memórias mais. E agora o filme vai de sua mãe. Em uma semana, ela está chegando lá para me visitar. Ele vem de sua mãe. Estas memórias vão te ajudar a encontrar o seu caminho. Sim. Vá-me bem. Bem-vindo. Bem-vindo, meu pequeno Senhor. Vá-me esperando aqui. Vá-me prestar um vídeo novo lugar. As memórias têm um motivo de seu caminho. O 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 O. E pronto pessoal Vamos ficar por aqui Para o episódio de hoje Espero que tenham curtido Já sabem Próximo domingo às 8 da noite Temos aqui mais Remember Me Deixem sugestões De vossos comentários Adicionem-me nas vossas redes sociais Partilhem estes vídeos E para quem não subscreveu Subscreva Para a semana mais Fui, fui, fui